E nesta quinta-feira nós vamos acolher a palavra de Deus aqui no nosso Minuto de Fé. Eu, padre Kleber Leandro, estou com você. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Do Evangelho segundo São Lucas, naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da barca, da margem. Jesus sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, Mas, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Assim, fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então, fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, neste evangelho, nós temos a pesca milagrosa e o seguimento a Jesus. Em atenção à tua palavra, eu lançarei às redes. E a pesca foi milagrosa. O milagre aconteceu porque Simão Pedro teve a atenção à palavra de Jesus. Não aos seus caprichos, não aos seus critérios humanos e até mesmo à sua habilidade como pescador, mas ele ouviu o homem de Nazaré. Ouviu Jesus, que é Deus. Ouviu Jesus dizendo, avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Muitas vezes é necessário avançar para as águas mais profundas. Talvez aquilo que nós fazemos no cotidiano de nossas vidas pode dizer assim, mas eu já fiz isso, Padre. Mas eu já fiz desta forma. Mas em atenção à palavra de Jesus, nós vamos lançar. Mesmo que do mesmo jeito, mas com mais profundidade. Eu já fiz isso. Aos olhos humanos, não tem mais jeito. Mas para Deus, nada é impossível. Em atenção à tua palavra. Eu estou reforçando isso porque é necessário dar atenção à palavra de Deus. Aqui no nosso Minuto de Fé, você está dando atenção à palavra de Deus. E certamente você já ouviu esse evangelho por várias vezes. Como Pedro talvez tenha lançado as redes muitas vezes no mar e nada pescou. Talvez você também está lançando as redes. Talvez você que é padre, você que é bispo, você que é religioso, religioso, religiosa, está vivendo essa missão e diz, mas parece que nada acontece. Mas se tivermos a atenção à palavra de Jesus, o milagre vai acontecer. E Jesus vai dizer para você, não tenhas medo. Não tenhas medo. Confie em mim. Confie na minha palavra. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre vós, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre este mês de setembro, a bênção do Deus que é todo poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com Jesus e Nossa Senhora, a batalha é grande, mas a vitória é certa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto